Bom, hoje eu não vou enrolar a introdução, só vou falar pra vocês deixarem um like e se inscreverem aqui no canal porque eu vou trazer diversos vídeos que vão te ajudar a ter melhor desempenho no Counter-Strike 2, aumentar FPS e outra. Segundo o aviso do vídeo, é o seguinte, estamos fazendo um sorteio de duas facas, tá bom? Vai passar uma introdução pra vocês antes de começar esse vídeo, que vocês vão ver que vai valer muito a pena vocês participarem do sorteio. O último sorteio que a gente fez foi duas facas, deu duzentos e poucos dólares, e esse tá dando mais de R$1.500 por cada faca. Então se você quiser participar, você só precisa depositar 2 dólares, tá bom? Então participa e é nóis. Vocês me apoiaram uma vez e duas pessoas aqui do canal ganharam facas, só que desta vez eu pedi ao K-Drop Skins pra mudanças de vida. São dois ganhadores diferentes, um ganha uma baioneta Boreal Forest e o outro ganha uma baioneta Forest DT Pet. Cada faca custa em média mais de R$1.500. Deposite usando o cupom DNXSGO, mas tem um macete. Quanto mais depositar, mais chances tem de ganhar. O sorteio é realizado dentro do K-Drop, 100% seguro e eficiente. Tá esperando o quê pra participar? Só clicar no primeiro link da descrição. E boa sorte! Bom rapaziada, no primeiro passo aqui, é que vocês pelo menos vetem os mapas que vocês sabem jogar com mais qualidade, tá ligado? Não adianta você querer jogar no mapa, porque às vezes você não tem entendimento sobre ele, tá ligado? Então fiquem ligados nessa parada aí, porque é importante, tá? Uma coisa muito importante que vocês devem saber é sobre a configuração do jogo. Eu recentemente postei um vídeo falando sobre as configurações do jogo, entendeu? Então vocês têm que saber essas paradas aí. Então, mano, já vê o último vídeo do canal pra vocês fazerem uma melhor configuração, tá bom? Vamos lá, pegamos uma miragezinha aqui. Vou jogar BL, hein? Já vou falar que eu vou jogar o BL, porque já tem dois A. Eu normalmente sou um dos caras que gostam de jogar no ataque, então eu gosto de jogar A. O que A é as coisas que mais tem conflitos, né? Vou jogar aqui pelo L, mano. Escutar a passagem aqui pra ver se tem ruim. Nada B por enquanto. Tem B. Puxa B. Peguei um. Tem que jogar... Ai, nossa, tomei uma balinha. Mas tá bom, rapaziada. Peguei pelo menos uma killzinha. Tem que jogar bem safe, mano, pra vocês, tipo assim... Se vocês matam um pelo menos, velho, já tá suave. Você já fez sua parte. Não é que você matar um, você tá certo. Você tem que matar mais, tá ligado? Mas se você puder, tipo... Em questão de você matar nada e matar um, já é uma coisa, tá ligado? Jogar safe. Em questão de rush também, mano. Tem muita gente que se desespera na hora do rush, etc. Mas é jogar assim, mano. Na sabedoria, velho. Esmocar no meio. Tem uma gaire. Tá errado as posições, tá? Tá errado. Botou no janelo. B, B, B. Peguei um. Boa. Ah, já tinha um embaixo, mano. Eu não sei pra jogar muito bem, velho. Bom, rapaziada, não deu muito bom aqui, né? Mas não tem problema, velho. A gente tem que entender que sempre, tipo assim... Não desesperar na hora da gameplay. Ah, mano, tô perdendo, velho. E como é que eu não vou desesperar? Mano, relaxa, rapaziada. Relaxa. Fica na boa. Faz sua economia correta. No caso aqui, eu vou pegar aqui, ó. Como a gente tá com loss quase máximo, eu vou forçar até 1.200, mano. Que dá pra gente pegar o MP9. MP9, mano, é uma das armas muito boas pra eco, tá ligado? Porque dá pra você ganhar o jogo com ela, tá ligado? Uma arma boa. Passando L, passando L. Tem B também? Tem B. Eu sou fora. Já entrou no B, já. Caraca, mano. Quase que eu matei o outro, mano. Valeu, fui meio rato ali da Smoke, mano. Lembrando que era um eco, dá pro time ganhar, velho. Ah, mas... Mercado, mercado. Mercado, mercado, mercado. Porta, porta. Janela. Janela. Boa. Tá vendo, rapaziada? Sabemos jogar o jogo, entendeu? Tipo, pode parecer que não. Mas uma kill que você faz pode ter grande influência na partida. Bom, agora basicamente a gente tem uma grana, tá ligado? Então a gente pode optar em pegar o M4. Isso deu uma fama. Umas granadas. Então não é essa a hora de comprar, galera. Eu falo pra vocês terem noção do que vocês vão comprar. Principalmente se for granada. Porque não adianta vocês pegarem um monte de granada e não saber jogar essas granadas, tá ligado? Tipo, às vezes você pega um tanto de granada. Muita gente faz isso. Lota de granada. Passa o jogo inteiro e não dropa uma granada, uma molotov, tá ligado? Tem que saber, tipo, os timers. Por exemplo, aqui. O cara taca o molotov. Não precisa você tacar o teu molotov. Vou tacar uma HE, ó. Tá. Agora eu ataca a molotov. Aí capaz que uns que vem pra cá. Então você dá uma varada aqui, ó. Vai saber que você não pega um distraído, tá ligado? Tem que tomar cuidado aqui. Como se você estiver jogando na B, costuma ter aqui no meio aqui, mano. Pegou o info caverna, então você pode ficar tranquilo. Flecha. Ficou na B. Ficou na B. Vai ter veio lá, né? Vai ter veio. Beleza. Fazer uma smokezinha caverna. Tava teve, ó. Esse smoke é muito bom, tá, rapaziada? Pra vocês aplicarem, olha como é que fica. Até então, ó. Novamente, comprar as granadas que você for utilizar. Granada pra tacar no anti-rush. Granada pra tomar. E uma smokezinha, tá bom? Você precisa também desembolar na partida, mano. E outra coisa. Quando você tá jogando solo, mano. Você tá jogando com cinco pessoas. Costuma, muitas vezes, dessas cinco pessoas, tá? Um tá trolando. Isso acontece muito. E como que você faz pra se livrar disso, mano? É importante muito vocês prestar atenção nessa parte. Simplesmente, mano, não dá muita atenção. Saca? Não dá muita atenção. Deixar os caras, ah, quer trollar. Peguei meio. Dá aquela recuada. Tem L. Nossa, vacilei, mano. O cara... Ah, o cara nem tinha um, mano. O cara passando L aí. O cara do... Ligação. Deixa eu passar cedo. Tá bom. Tá suave. Bom, rapaziada. Tudo normal até então, né? Roundzinho suave aqui pra gente. A gente tem que saber muito, ó. A gente tá miado, mano. A gente pode pedir drop. Drop aí lá, gente. A gente pode. Mas e se ele não dropasse, mano? A gente poderia pegar o MP9. Saca? Porque se a gente pegar o MP9, é mais lucro do que a gente ficar sem arma ou sem nada, tá ligado? Com o MP9, a gente consegue fazer muita coisa dentro do jogo, rapaziada. Me parece que tem muito bem, rapaziada. Então, vamos manter aqui, ó. O time foi bem desse round, mano. Mais um mês, velho. Tá olhando onde, perdão. Eu comei. Rato, peguei. Imaginei que poderia ter rato, mano. O outro tá à costa, velho. Pode ter ido pro ar. Pode vir pro B, velho. Rauds, assim, a gente tem que acreditar num bom, mano. Olhar quantas pessoas estão aí no jogo. Porque... Senão, a gente se ferra. E esse cara, pra mim, ele vai guardar, velho. Então, tipo, não adianta a gente nem ficar aqui. Pra mim, ele vai dar cara, velho. Vou pegar o cara na smoke, mano. Ah, pegou eu, velho. Tava sabendo demais de mim também. Mano, vou pro... Alpe é muito bom, tá? Tem muita gente... Ah, tem duas, três Alpes no time. Vale a pena, rapaziada? Depende. Primeiro que você tem que saber jogar. Se você não saber jogar, já não compensa. Agora, se você é um jogador nato, joga bem de Alpe, mano. Vale muito a pena você ter uma, duas. No caso aqui que não tem nenhuma, melhor ainda. Porque, às vezes, um Alpe faz o jogo, tá bom? Meio que liga. Tô com a mola, Toglin, só de meme. Tá na minha frente, velho. Salvou. Tô com o default, mano. O cara, 1v1. Hum. Foi seco. Tá bom. Galera, 355 pontos que eu ganhar nessa partida. Pra gente upar, a gente tem que saber a importância que a gente tem que dar pra partida, tá bom? Independente, galera. Tipo assim, às vezes costuma a gente estar mal no jogo, etc. Não desista, mano. É que nem o caso aqui. A gente tá ganhando oito rounds seguidos. O time inimigo tá ganhando quatro. Então, às vezes, compensa você tentar ainda, tá ligado? A galera de CT. Tem uma possibilidade de tudo acontecer. Se a probabilidade de jogar CS e tudo acontecer é muito grande, velho. Peguei ela. Caraca, mano. Quatro de vida, velho. Nossa, peguei mais um ainda, mano. Caraca, velho. Como que eu peguei mais um ainda? Quatro de vida. Caraca, é o cara aqui, velho. Rapaz. Cadê a USP dele? Peguei três killzinha, mano. Tá vendo, rapaziada? Pode parecer que a gente tá ruim, mas... Entendeu? Olha aí, velho. Às vezes, numa jogada, você faz muita kill, mano. Depende muito. É que nem esse vídeo. Esse vídeo serve muito pra vocês prestarem atenção neste ponto. Vocês podem ver que eu não tô fazendo muitas kills. Eu até tô fazendo um tanto de kill legal. Mas eu poderia estar fazendo muito mais. Só não estou fazendo por questão de que eu tava jogando mais safe na A, B, etc. Se eu estivesse jogando na A, por exemplo, eu poderia estar com muito mais kill, etc. Entendeu? Bora fazer uma abertura aqui no meio. Smocar o L. Avançou meio. Avançou meio, meu smoke. Tô rodando pra... Manguei dentro do bom. Manguei dentro do bom, né? Avançou meio, meu smoke. Hum... Liga um. Meio. Meio. Tô meio. Boa. É isso aí, rapaziada. Joguinho aqui tá concretizado porque... Sabedoria, né? A gente pegou um time bom também, de certa forma. Ah, Dani, quando a gente pegar time ruim, o cara joga suave, mano. Fala comigo, ok? Tá vendo, rapaziada? Uma coisa muito importante. Eu nunca desisti da partida, tá vendo? Ah, tá 12 anos. Eu nunca desisti da partida, que eu preciso muito cagar, velho. Nossa, mano. Vocês não estão a entender, não, velho. Ela é louca. Cada charutada na cabeça do... Tá foda, velho. Ó, tô quase cagando já, velho. Vamos passar ele então, galera. Vamos passar ele, vamos passar ele. Paguei uma. Opa. Hum, velho. Homem, é fácil. Peguei bom. Eu não vou jogar pra jogar, amassar aí. Ct. Apesar de não. Ct tagada. Um liga. Passou, Jango. Boa. Let's go, let's go. Valeu, mano. Valeu, mano. Aspação, vou assinar seu perfil, papai. Se cagar, é sério mesmo. Valeu. Valeu, mano. Jogamos, rapaziada. Nice demais, viu, velho. Ó, é. Jogamos bem, ganhamos bastante pontos. O importante desse vídeo foi isso, tá bom? Jogamos com um streamer também, mano. O vídeo ficou legal. Espero que vocês tenham gostado. Passamos algumas dicas. Espero que vocês pegam essas manhas aí, mano. Tipo, vendo outras pessoas jogarem, etc. Isso faz muita diferença, tá bom? Na hora da sua gameplay, você pegar um ProPlay pra assistir algumas demos, algumas plays que eles estão fazendo, entendeu? Sempre aprender nunca é demais. Observar outras pessoas jogando, isso já faz uma grande diferença, tá bom? Aqui no canal eu posto vídeos de gameplay, CFG, FPS, etc. Então, se você quiser acompanhar, aproveita pra se inscrever, será muito bem-vindo, tá bom? Grande abraço a todos vocês. Valeu, falou e até a próxima. Fui!